E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! O que a gente está querendo? Eu vou usar dois sites aqui para me ajudar. Eu vou usar o csgo stash e eu vou usar o floatDB para auxiliar a gente a fazer o melhor contrato possível. O que a gente está querendo? A gente está querendo a Desert Eagle Blaze. Sendo assim, a gente vai precisar colocar skins azuis porque a Desert Eagle Blaze é raridade roxa. Eu acho que eu vou nessa alpe aqui de 500 conto. Vou nessa alpe aqui, vou colocar três alpes dessa de 600 reais. Então, uma, duas, três. Vamos colocar aqui 0,20 o float. E agora a gente vai precisar colocar mais sete skins para fazer essa brincadeirola. Já pegou aqui. Se eu colocar tudo dessa alg badara, minimal air, minimal air, minimal air, FT, 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 pronto. Sendo assim, nessa pegada, eu vou ter 5% de chance de pegar uma Desert Eagle Blaze Factory New. Ou quase 6% de vir uma Glock. Depois a gente vai ter 13% de chance de pegar cada uma dessas. Arriscado demais, né? Eu vou gastar papo de 1.800 reais para ter 5,88% de chance. No CS GONET tenho 30% de chance, velho. Mas tá bom, isso aqui é CS GONET só para fazer uma comparação. Só para fazer uma comparação mesmo. Porque eu vou tentar ganhar lá dentro do CS. Eu vou fazer esse conteúdo, dane-se. 525 dividido por 72. Na Valve a gente vai ter uma tentativa. O mesmo valor no CS GONET eu teria 7 tentativas e ainda sobraria troco. Tá, velho. Tá bom. Vamos lá. Vamos fazer na Valve. Vamos vender alguma coisa aqui do inventário. Para fazer essa parada. Para que eu vou fazer isso, velho? Vai dar merda. Porra, falar para você. Deixa eu ver o preço de encomenda dessa luva aqui. 1.769. Mano, essa luva no CS 2 não tá tão legal, velho. Essa luva no CS 2 não tá tão legal, velho. Mas foda-se. É para vocês. Eu não vou vender ela, não. Vou sortear ela para vocês porque eu acho que o chat gostou dela. Ah, essa AK aqui tá bem legal, né, mano? Esse azul aqui em cima tá muito show de bola. Paulo, mas você pegou essas skins para fazer sorteio. Ué, depois é só eu pegar outro e compensar isso daí. Sem sorteio vocês não vão ficar não, porra. Pode ficar na paz. Só tentando achar alguma coisa para fazer essa brincadeirola. Tem que ser alguma coisa que realmente compense vender. Ó, tipo aqui, pô. Essa skin aqui de 1.900 foi vendida por 1.600. Aí tem uma encomenda de 1.400. Não vale. Nossa, mano. E é, tipo, a certeza que vai dar ruim. Tipo, já é garantida, pô. É idiotice isso que eu tô fazendo. Papo 10. É idiotice. Ah, ômigo. Eu nem vou usar essa porra, mas, ó, 5.000 foi vendida por 3.700. Aí, tipo, porra, uma encomenda de 2.000. Não tem condição, pô. 2.300, porra. Na moral mesmo, vai doer o coração vender uma dessa. 2.000. Daqui até que tá no valor ok a encomenda dela, tá ligado? Vai doer o coração vender uma dessa daqui, mano. Ai, depois não é recupera no CSGonete. Depois não é recupera. Vamos pra cima com tudo. Não vendeu, velho. Tá me dando uma segunda oportunidade de falar, porra, isso é idiotice. Não faça isso, Saulo. Isso aqui é tranquilo de pegar outra no CSGonete pra vocês. O resto eu coloco na grana. Vamos, 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 vamos. Mano, vamos torcer pra dar bom aí, guys. Vamos torcer pra dar bom aí, velho. O correto era eu ir no CSGonete, tá? Essa é a true. A true é que o correto era CSGonete 100%. Só vou colocar skins Factory New, velho. Pô, vou colocar uma dessa daqui, velho. Vou colocar uma... Ó, Factory New. Vai-te embora essa daqui. Minimal Air. Minimal Air. Minimal Air. Nova de fábrica. Minimal Air. Nova de fábrica, tá lá, velho. Mano, aqui é 5,88% de chance. Blaze. 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 Eagle. Blaze. Por favor. Desert. Eagle. Blaze. Blaze. 3, 2, 1. Foi. Deu óbvio. É, tentei, velho. Tentei, tentei. Mesmo o dinheiro que eu coloquei aqui na Valve pra tentar fazer esse contrato, seria mais de 30% de chance de pegar a Desert Eagle Blaze lá no CSGonete. Então, tipo, eu fiz pelo conteúdo, podia ter dado certo, com certeza. Mas CSGol.net, cupom sonho, além de você ganhar 40% de bônus no seu depósito, você ainda participa dos sorteios diários e dos sorteios mensais. Pega ela lá no CSGonete. Será que a gente consegue pegar ela lá no CSGonete agora? Então, foda-se. Pelo menos pra... Pô, tipo, gay mentira, CSGonete paga, tipo isso. O mesmo valor que a gente fez o contrato da Valve lá. 5.... 7 tiros de 5.88. Vamos tentar, vamos tentar aqui, CSGonete, fé. 1. 2. 3. Puta que pariu, vamos! Uhul! CSGol.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Ai, velho, Desert Eagle Blaze. Mano, na real que eu nem quero essa Desert Eagle Blaze, ok? Pega pra sortear? Ah, não, não, não faz sentido nenhum sortear uma Desert Eagle Blaze. A galera não quer Desert Eagle Blaze, a galera quer faca, pô. Faca, luva. Pegar uma Desert Eagle Blaze pra sortear não faz sentido algum. Ai, pelo menos a gente recuperou a grana, velho. Tá lá, velho, graças a Deus. Ai, obrigado, meu Deus. Pelo menos... Porra, na moral, não vou mais fazer isso na Valve não, velho. É doideira. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.